Uma TV diferente de tudo o que você já viu. Olá, hoje eu estou aqui para falar de um assunto diferente. A gente fala muito de espiritualidade, como se dependesse apenas de um crescimento individual. No meu ponto de vista, também depende de um crescimento individual. Mas mais que isso, depende de um crescimento coletivo, que é uma energia que influencia a gente. E uma criação ficta, como o Estado, que foi criado pelos homens e mulheres que almejavam se agrupar. Então, essa criação feita por homens e mulheres, que é o Estado, ela tem uma responsabilidade também de ser uma facilitadora do progresso. E não é o que tem acontecido. Pelo contrário, a partir do momento que o Estado defende o sistema, ou seja capitalista, seja comunista, seja não democrático, dificulta o crescimento individual em busca da própria felicidade. Então, o que precisa haver e que não está havendo é que seja segurada aí uma certa segurança para que cada indivíduo tenha ao viver o seu dia a dia, ao buscar uma aposentadoria. E o que a gente tem visto é exatamente o oposto. Cria-se uma sensação de insegurança, uma sensação de uma competição necessária. E não aquela competição que faz o ser humano individuir, mas uma competição de sobrevivência, ao estilo dos inícios dos tempos, né? O homem precisava caçar, não tinha segurança nenhuma, morava numa caverna, não sabia se seria expulso por outro grupo de humanos. E a gente está vivendo em condição muito análoga. Então, o crescimento de cada um também depende de um Estado aí um pouco mais consciente de sua responsabilidade. O Estado, que é uma criação ficta, é impossível de ter uma consciência. Então, depende de nós. Nós temos essa consciência para fazermos com que o Estado tenha esse respeito, né? É isso, é para a gente refletir um pouquinho.